Ainda na região ali do Monte Cristo, Santa Fé, agora à tarde uma pessoa foi presa lá também, acusada de tráfico. Carlos Henrique Ferreira, de 19 anos, foi preso pela equipe do choque durante uma abordagem no Jardim Santa Fé. Com ele, os policiais encontraram 21 pinos de cocaína e 22 porções de maconha. Parte da droga estava escondida no porta-malas de um carro. O homem foi encaminhado à central de flagrantes e autuado pelo tráfico. Estávamos fazendo um patrulhamento, alegaram que suspeitaram da atitude dessa pessoa, realizaram a abordagem, encontraram já algumas porções de droga com ele. E indagado, ele acabou confessando que também haveria mais droga em outro lugar. A quantidade, também a diversidade de droga, cocaína e maconha, fica bem caracterizado o tráfico. Sim, ficou caracterizado porque havia também, foi apreendido balança, uma balança de precisão e também em vólucos, em pendorfes vazios, onde ele utilizava para colocar a droga e vender. O homem não tem passagem, mas foi autuado agora pelo crime de tráfico de drogas. Sim, ele está sendo autuado, apesar de não possuir antecedentes criminais, ele está sendo autuado pelo crime de tráfico de drogas. Carlos, os policiais localizaram essa droga aí, é sua essa droga? Você estava fazendo tráfico ali no Santa Fé? Não quis conversar, está no direito dele, né? Se reservou no direito de permanecer calado. Mas o delegado falou tudo, ele está preso e autuado em flagrante. Não quis conversar, não quis conversar.